Fala, galera! Beleza? Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, pessoal, nesse vídeo você vai aprender como estar atualizando o seu cadastro no Caixa Tem. Pessoal, é isso mesmo. Sei que muitos de vocês têm um problema ao atualizar o cadastro, ou vocês não é aprovado, ou vocês não conseguem estar atualizando. Então, fica nesse vídeo que eu vou te ensinar passo a passo como você está fazendo esse procedimento. Pessoal, sei que muitos de vocês vão falar, mas isso todo mundo já sabe. Todo mundo sabe como atualizar o cadastro no Caixa Tem. Bom, pessoal, muitos de vocês podem estar muito bem atenados no Caixa Tem, podem saber diversas coisas sobre o aplicativo, mas também muitos não sabem como estar atualizando o seu cadastro. Pessoal, tem muitas coisas que é simples, que é muito simples, mas tem muita gente também que não sabe como estar fazendo o procedimento. Então, esses vídeos eu estou trazendo para estar ajudando cada um de vocês que não sabe como estar atualizando o seu cadastro no Caixa Tem. Bom, pessoal, lembrando, essa conta não é minha, essa conta é de cliente, ok? Então, pessoal, mas antes do vídeo começar, eu peço muito a vocês para deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque sempre que sair vídeo novo, você será notificado, beleza? Pessoal, para vocês não perder nenhuma etapa do vídeo se inscrevendo no canal, então, eu irei deixar 3 segundos na tela para você se inscrever, ativar o sininho e não esquecer de deixar o seu like. Beleza, pessoal? Já que você se inscreveu no canal, ativou o sininho e deixou o like, muito bem! Então, sem mais delongas, bora para o vídeo! Pessoal, o primeiro passo para você estar conseguindo atualizar o seu cadastro no Caixa Tem é você desligar o Wi-Fi do seu celular e usar o dados móveis. Calma, se você não tiver dados móveis, se você não tiver sinal aí na sua localidade, não tem problema, então, você vai fazer o seguinte, se você tem outro celular, você vai desconectar o Wi-Fi do seu celular e vai conectar via Bluetooth com outro, ok? Ou, se você não tem outro celular, recomendo você entrar na sua rede Wi-Fi, desconectar, retirar a senha do seu celular e colocar novamente, ok? Faz esse procedimento porque pode estar dando certo para você. Pessoal, eu estou testando muitos métodos só para estar ajudando vocês. Então, pessoal, isso aí já vale aquele likezão insano que eu peço muito a vocês para vocês estarem deixando, ok? Então, o que a gente vai estar fazendo? Quando você fazer esse procedimento, você irá entrar no seu aplicativo do Caixa Tem. Como você está vendo, eu já estou aqui no meu aplicativo do Caixa Tem, então, nessa opção de cima, eu vou estar informando o CPF e nessa outra de baixo, eu vou estar informando a senha, ok? Então, vamos estar informando. Bom, pessoal, quando você informar o seu CPF e a senha, você vai marcar essa caixinha, não sou um robô, é isso mesmo. Você vai marcar esse quadro porque isso é uma verificação humana. Então, vamos estar marcando aqui as imagens correspondentes e vamos verificar. Ao verificar, pessoal, vai estar aparecendo esse nome embaixo, amarelo ou laranja, não sei. Então, vocês que decidem qual a cor. Deixem nos comentários. Pessoal, quando tiver esse nome aqui, você vai clicar em continuar. Quando vocês clicar em continuar, o Caixa Tem vai estar entrando, pessoal. É isso mesmo. A gente agora simplesmente aguarda. Quando o aplicativo entrar na nossa conta, ele vai estar aparecendo essa tela inicial. Essa tela, pessoal, é a tela principal do Caixa Tem. Então, o que vocês vão estar fazendo? Pessoal, você vai procurar a opção cartão de crédito ou até mesmo atualize seu cadastro. Você pode estar clicando em qualquer uma dessas opções. Então, vou clicar aqui em cartão de crédito. Beleza, pessoal? Quando você clicar em cartão de crédito ou atualize seu cadastro, ele irá vir para essa tela. Nessa tela, o que vocês deverá estar fazendo? Aqui, pessoal, você vai clicar no CEP. Você vai apagar o número e vai informar o número novamente. Quando você informar, você vai clicar na lupa ao lado direito. Então, a gente vai clicar e ele vai estar atualizando a nossa cidade. Quando ele atualizar, pessoal, você vai preencher essas outras opções aqui embaixo. Então, você preenche tudo certinho. E quando você preencher, você vai clicar nesse nome embaixo, ao lado direito, continuar. Bom, pessoal, quando você continuar, ele irá vir para essa etapa. Aqui, pessoal, nessa etapa, você vai informar se você nasceu no Brasil ou não. Se você nasceu, você vai clicar aqui sim. E se você não nasceu, você vai clicar aqui não. Então, eu vou estar clicando que sim e logo em seguida, vou clicar em continuar. Ao clicar em continuar, pessoal, você vai estar informando o seu estado civil. Então, você vai clicar em uma dessas quatro opções e logo em seguida, vai clicar em continuar. Ao clicar em continuar, pessoal, agora vai estar perguntando sobre sua renda e patrimônio. Vocês vão clicar nessa opção de baixo. Entendi, vamos lá. Pessoal, agora você irá marcar todas as opções que o aplicativo pede. Aqui, está perguntando de onde vem a maior parte da sua renda. Você vai ler um desses três e logo em seguida, você clica em continuar. Quando clicar em continuar, vai estar perguntando a sua renda mensal. Então, nessa renda mensal, você vai informar aquela renda que você recebe todo mês. Beleza, pessoal? Ao informar sua renda, você irá clicar nessa opção continuar. E logo em seguida, vai estar perguntando a quanto tempo você recebe essa renda. Aqui, pessoal, é muito simples. Você vai dar um clique e vai estar informando a quanto tempo você está recebendo. Quando você informar a quanto tempo você recebe a sua renda, vai estar perguntando qual a sua escolaridade. Então, você vai clicar e vai estar informando. Bom, pessoal, nessa outra opção, vai estar perguntando qual a sua profissão. Então, você deverá clicar em informar sua profissão. Pessoal, se você tem uma profissão, mas você não está encontrando aqui, então me chama lá no Instagram. Então, me chama lá no Instagram que eu estarei ajudando todos vocês. Aqui, a gente vai estar informando a profissão. Bom, pessoal, nessa outra opção, vai estar perguntando se você possui patrimônio. Se você possui patrimônio, você vai clicar aqui possui. Se você não possui, você vai clicar aqui não. Então, vamos clicar nessa primeira opção e logo em seguida, vamos clicar em continuar. Ao continuar, pessoal, aqui vai estar perguntando qual o valor aproximadamente do seu patrimônio. Então, você vai informar o valor do seu patrimônio e logo em seguida, irá clicar em continuar. Beleza, pessoal? Quando você informar essas 10 opções que o aplicativo pede, ele irá vir para essa tela. Nessa tela, é para você revisar se todos os dados que você preencheram estão corretos. Se estiver correto, você não precisa fazer nada. Mas, se não estiver correto, você pode estar clicando em editar, como você está vendo aqui ao lado o nome editar. Você pode estar clicando e estar editando, se tiver alguma coisa incorreta. Mas, se estiver tudo correto, você pode estar clicando nesse nome abaixo, continuar. Bom, pessoal, quando você continuar, ele vai estar pedindo as fotos dos seus documentos. Pessoal, presta atenção. Sei que muitos de vocês têm um problema ao enviar os documentos. Muitos de vocês têm aquela tela branca insuportável que você não consegue estar resolvendo. Então, calma, pessoal. Basta você fazer o procedimento todo certinho que irá estar dando certo para você. Aqui, pessoal, vamos estar clicando em continuar. Nessa opção, você vai informar se você quer tirar foto do seu RG ou da sua CNH. CNH, para quem não sabe, é carteira nacional de habilitação. Pessoal, se você tem a CNH, recomendo você fazer com a CNH, ok? Então, pessoal, você clica no CNH e logo em seguida irá clicar em continuar. Ao clicar em continuar, vai ter aqui algumas dicas para você estar tirando a foto do seu documento. Então, você pode ler tudo certinho e estar pegando essas dicas. É muito importante você pegar essas dicas, porque isso vai te ajudar no aprovamento do seu cadastro. Quando você ler tudo certinho, você vai clicar nesse nome, continuar. E agora sim, vai estar pedindo a foto da sua CNH. Pessoal, sei que muitos de vocês enviam as fotos tudo certinho, atualiza seu cadastro. Demora 10, 15 dias e logo em seguida você não é aprovado. Mas calma, pessoal, você tem outras tentativas para você estar atualizando o seu cadastro. Não se preocupa, vocês deverão esperar alguns dias e tentar enviar esse cadastro novamente, ok? Então, pessoal, eu vou estar enviando aqui todas as fotos e quando eu enviar tudo, eu estarei voltando com vocês. Beleza, pessoal? Acabei de enviar todas as fotos e ele veio para essa tela. Pessoal, aqui é para você estar aguardando de 10 a 15 dias até o seu cadastro ser atualizado. Mas eu recomendo você estar entrando aqui frequente no Caixa Tem para ver se o seu cadastro foi atualizado. É muito importante, pessoal, você entrar em 1, 2, 3 dias, ok? Então, não demora muito entrando. Eu recomendo você estar sempre entrando aqui no Caixa Tem e vendo se o seu cadastro foi atualizado. Pessoal, se você não sabe se o seu cadastro foi atualizado e se foi aprovado, então eu vou deixar o link de um vídeo aí na descrição te ensinando como você está verificando se o seu cadastro foi atualizado e se você foi aprovado, ok? Então, pessoal, o vídeo é esse. Eu espero muito ter ajudado vocês e eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque sempre que sair vídeo novo você será notificado, beleza? Bom, pessoal, link das minhas redes sociais se encontra aí na descrição também. Se você tem dúvidas sobre o Caixa Tem ou sobre outro aplicativo, me chama lá que eu estarei ajudando todos vocês, ok? Então, pessoal, é isso aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis e fui!